Música 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 É só para avisar que viemos buscar uma taça Música Música É, aí que eu vai mostrar a minha mulher para aqui Olha, se ganharmos hoje, eu sou o Tri Tances esta época. Não tem chora, não sai de casa, porque eu sou o Tri Tances, já que a gente torna o valor. É, agora, olha, tens de ser provado, agora sim, agora é provado. Olha, pega, faz conta que estás à saca. Olha! Pega minha loria, prazer em campeão de presença, prazer em seu putil, vou cantar. Fãs melel, são esses vossos e recorresam! Passa por batata. Porto! O que é que já prepara? Que é verdade? É só um rei, mãe! La, 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 la... É básico! Mostra a mim! É básico! Deixa o braço! Isto é a melhor grelha dos Amor, carai! São as primeiros! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E Deus o seu cristão é esse o que breaka de corte rapidamente. Y renunha cowsa, muitas coisas, me chamex ande as zonas quantas. Jesus, eu excellento favour, objeu heroes, O Imposto mestrado Willas-Cresc instructor, 215, Em, ele 400 perseverance, Obrigado.